Fala tio Chico, boa noite. Tio Chico, eu queria saber sobre a questão dos escapamentos, tá certo? Eu já ouvi muitos youtubers falando sobre a questão dos escapamentos, de adulterar os escapamentos, que o pessoal pegou o escapamento original. Dentro do escapamento original tem alguns, né? Eles tem aquele... uma tampa, não é uma tampa, mas é um círculo dentro do escapamento que nesse círculo só tem um furinho, que é onde passam os gases. E aí o pessoal fura vários furos, bota uma chave, bota um ferro, bota alguma coisa dentro do escapamento, bate e faz esse furo. Isso mais, por exemplo, na Horizon, na Horizon 250, é muito comum o pessoal fazer isso. Eu já vi em muitos vídeos. Ou então o pessoal fura embaixo no escapamento, faz um buraco pra que a moto fique mais barulhenta, né? Tanto por uma questão de proteção do motociclista, porque a moto silenciosa, ela é um perigo pro motociclista. Por exemplo, a Fazer, ela é uma moto excelente, mas ela é muito silenciosa. É um perigo pro motociclista. É numa rodovia, durante a noite, às vezes até as ao redor da cidade. Aqui na minha cidade, aqui ao redor, a vizinha que é Fortaleza, a gente tem quilômetros e quilômetros de BR. Quando a gente vai pegar de um bairro pra outro, às vezes daqui da cidade, a gente pega uma BR. E isso é perigoso. À noite, às vezes não tem iluminação muito boa e a moto muito silenciosa. E aí, tio Chico, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. A questão de furar os escapamentos, de trocar os escapamentos, que é crime, né? Mas você furar o escapamento, isso daí perde potência da moto, perde torque. O que é que pode ocasionar negativamente você trocar o seu escapamento, você furar o escapamento, você adulterá-lo internamente, pra que ele seja mais barulhento. E por que que eles não fabricam motos com amperes de... O som, né, na verdade. O som, ele mais alto. Por que que eles não colocam assim, já de fábrica? Flor do mendigo pra você aí. Boa noite. Beijo. Um beijo, Vitor. A flor do mendigo pro inferno. Vitor, vamos lá, rapidão. Existe uma legislação que todas as motos devem ser homologadas e devem seguir um padrão de decibéis, né? Então, não pode passar de uma determinada quantidade de decibéis. Então, essa é a chamada lei do som, né? Da... Flor do mendigo. Ai, meu Deus. Enfim, a homologação pra o som do escapamento, tá? Pro volume do escapamento. Então, volume de som do escapamento. Então, tem uma regra dessa que é bem restritiva aqui no Brasil. Isso é lei ambiental. Então, faz parte lá do Promote M5, né, também. Então, isso é regra. Por exemplo, Harley Davidson, né? Todo mundo que compra a Harley já tira o escapamento, porque a Harley, quando você compra, ela não faz barulho nenhum, velho. Nada. É estranhão. Não faz barulho de Harley. Eu, particularmente, não quero mais usar esse argumento de Loud Pipes Save Lives. Porque aqui no Brasil, as pessoas extrapolaram a intenção do Loud Pipes Save Lives, né? Que é escapamento barulhento salva-vidas. Acabou isso aqui, porque virou uma coisa de de perturbação pública, né? As motos passando, exageram só o cano. Isso não é saudável pra quem tem idoso, pra quem tem animaizinhos de estimação, pra quem tem filhos pequenos, pra hospitais. Isso não é legal. Não é crime isso. Isso é uma infração de trânsito, né? Mas é completamente... Não cabe mais no tempo de hoje, né? Antigamente, que as pessoas não exageravam, aí era até um pouco aceitável esse termo, né? Loud Pipes Save Lives. Mas hoje eu não sigo mais essa linha, não vou mais ficar defendendo isso. Eu defendo que, bom, você quer botar um escapamento? Poxa, precisa botar só o cano. Precisa botar daquele jeito que incomoda as pessoas, que a gente percebe hoje. Alguns motociclistas colocam pra incômodo mesmo. É simplesmente pra incomodar. Não é... Chega um volume, uma altura do escapamento que não é pra se preservar. É simplesmente pra transgredir. E esse é o ponto. Algumas pessoas, elas transgridem, elas exageram e acabam prejudicando o todo. Então muitas pessoas hoje que tem uma moto com um escapamento com um volume alto pra se preservar mesmo, Loud Pipes Save Lives, no corredor, pro carro poder ouvir, ou pra se preservar na rodovia não, mas na cidade, porque rodovia isso não tem nada a ver. Esse argumento de rodovia não tem nada a ver. É cidade mesmo. Beleza. Tá lá com o escapamento no barulho tal. Mas só que, infelizmente, as coisas perderam a noção. As pessoas, quando têm algumas liberdades, elas não sabem usufruir algumas liberdades. E aí o que acontece? Vem a imposição. Infelizmente, isso é cíclico. A humanidade não sabe aproveitar a liberdade que tem. E aí abusa. Então a gente tinha alguns anos atrás, acompanhei isso há muitos anos, era tolerável. Era tolerável pelas forças de... Os agentes de segurança, agentes de trânsito. Isso era tolerável. Agora, em algumas situações, sequer é tolerado. Então você aí, trabalhador, que quer botar um escapamento pra poder realmente se fazer escutado no trânsito, já não pode mais por causa de um grupo de pessoas que simplesmente quer transgredir. Excedeu a liberdade. E coloca um escapamento que, novamente, atrapalha crianças, idosos, animais de estimação, hospitais, enfermos, pessoas que estão enfermas. Então é esse pensamento. Eu, quando eu ouço uma moto assim, no cano, fazendo barulho, eu não acho que isso é pra se autopreservar. Isso é transgressão pura. É simplesmente pra dizer aqui, olha eu, soda-se. Soda-se. Só que ele não pensa que ele tá atrapalhando toda uma categoria de motociclistas. Mas você, trabalhador, que decidiu comprar aquele escapamento lá um pouco mais alto pra deixar sua moto mais bonita e pra se fazer visto, escutado no trânsito, você foi prejudicado por esse caboclo que tirou lá e deixou só o cano. Porque aquele, esse cara aí que deixa só o cano, ele está simplesmente transgredindo pra mostrar que ele pode transgredir. Enquanto você colocou pra uma questão estética, pra poder se fazer visto e se preservar. O outro, ele tá fazendo só pra sacanear mesmo. E aí todo mundo, toda uma categoria de motociclistas, toda, perde. Porque agora vem a imposição. Aí em algumas cidades, tá impossível. Você não pode botar um escapamento legal na tua moto, com barulho legal, que antes não era incômodo. Era aceitável. Gente, eu tenho muitos anos de motociclismo, eu posso falar isso tranquilamente pra vocês. Antes era aceitável. Agora é multa. Agora é apreensão. Aqui na minha cidade, tem trabalhador com moto apreendida porque botou um escapamento ok. Não é um escapamento barulhento. É um escapamento ok, gente. O cara tem a moto apreendida. Porque o fiscal, ele vai interpretar isso. E quem fez a lei ser tão severa? A galera que bota só o cano que tá transgredindo só pra sacanear. Então, e outra coisa, Vitor, A questão do se fazer escutar, hoje a maioria dos carros no trânsito estão com os vidros fechados, ar-condicionado ligado e som ligado. Então é muito mais importante o visual do que o som. É muito mais importante você ter todo o conjunto de iluminação funcionando, saber utilizar a luz alta lá no corredor pra ser visto. E usar a direção defensiva quando você estiver na cidade e no corredor. Isso é muito mais importante hoje do que o som. Te garanto, cara. Porque antigamente, eu posso te falar tranquilamente que 15 anos atrás nem todos os carros tinham ar-condicionado. 15 anos atrás te garanto. Então ainda tinha muita gente de vidro aberto, as pessoas estavam ouvindo. Hoje, eu garanto a você que 90% dos carros 90% dos carros já tem ar-condicionado. Ou mais. Tá todo mundo com o vidro fechado lá, não vai ouvir o caboclo passando. Então, ah, mas é por isso mesmo que a gente bota o escapamento alto pra todo mundo ouvir. Isso é conversa. É pra sacanear, é pra transgredir. Isso incomoda os outros. Então, a partir do momento que você deixa o seu campo e invade o do outro, ou seja, você começa a incomodar o amiguinho. O seu espaço termina quando começa o do outro. Agora, imagine numa cidade toda que tem enfermos, crianças, idosos, animais que se prejudicam com essa barulheira toda. E eu repito também, as pessoas não sabem aproveitar a liberdade que tiveram quando a gente ainda podia usar um escapamento legal. Aí tem a questão das leis ambientais, de som. Isso é lei. As motos têm que sair com essa quantidade de decibéis. Então, a moto já sai capada. Aí isso não serve de nada porque o cara tira da concessionária, já tira o filtro de ar, já tira o cano e dane-se. Entendeu? E o barulho fica lá. Então, hoje, eu não defendo mais o Loud Pipe Save Lives. Eu não defendo mais isso. Isso virou um argumento para fazer com que as pessoas incomodem as outras. Eu não estou falando do escapamento que tem aquele som mais grave, aquele som legal. Eu não estou falando isso não porque eu seria cretino. Porque eu tenho uma moto que tem escapamento mais alto, mas eu escolhi exatamente um escapamento que não é tão alto. Porque a empresa que fabrica o escapamento que eu coloquei na minha, ela tem três tipos de escapamento. Ela tem o baixo, o médio e o alto. eu coloquei o médio. Exatamente porque é um som que não incomoda quando eu ligo a moto. É um som que não incomoda quando eu estou passando. E olha que eu estou falando de uma Harley Davidson. Então, e minhas outras motos todas não tem nenhum tipo de ponteira porque, realmente, onde eu moro, se eu ligar a moto incomoda, eu tenho esse pensamento, sabe? E eu não estou mais nessa vibe assim. Eu sei que tem pessoas que querem ter para deixar um som mais encorpado, visual. Tá tudo certo. Eu não sou contra, não, gente. Eu sou a favor. Isso é até legal para o mercado. Pensem nisso. Circula, gira mais o mercado. É bom para todo mundo. Mas a galera do cano, do Sol Cano, essa galera não pensa, não tem pensamento de grupo. É Tony aí. É só para transgredir e para dizer que ele pode. E essa galera que prejudica a gente. E aí 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 E aí